Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Canadá no meu ponto de vista. E no episódio de hoje... Oiê, bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Aline e aqui eu compartilho as minhas experiências, lugares, rotina, uma visão geral de como eu vejo o Canadá e de como a gente se vira por aqui. Se você é novo ou nova e chegou agora aqui no meu canal, sejam muito bem-vindos. Inscreva-se no canal para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos que eu vou continuar postando por aqui. E a galera que já me segue, eu quero muito agradecer. Então, meu muito obrigada por todo o apoio que vocês estão me dando, assistindo os meus vídeos. Alguns deixam um joinha. Então, eu já quero incentivar vocês a deixar o joinha da amizade porque isso ajuda o meu canal também. Tá bom? Valeu! E hoje a gente vai acampar. Vai ser uma noite só. O lugar que a gente escolheu para acampar esse ano é um lugar que a gente já foi, a gente já conhece. Eu acho que nós já fomos lá umas duas vezes, mas a gente, tipo, foi bate e volta. Então, hoje a gente vai dormir. E hoje a gente vai dormir. A gente deu uma paradinha agora aqui para fazer um lanchinho. É meio-dia agora. E a gente deu uma paradinha e a gente achou uma cidadezinha chamada Brookville. Ela é muito fofinha. Aí a gente achou um lugar tão bonito agora para fazer um lanchinho. Tá calor, tá um calor gostosinho. Olha! E ainda tem uma hora e um pouquinho para a gente chegar no nosso destino. Se não me engano, do lado de cá, são as Mil Ilhas. Então, tem os cruzeiros que fazem os passeios pelas Mil Ilhas. É desse lado de cá, é os Estados Unidos. Eu acho que para lá é a fronteira. Então, o que a gente vê aqui na frente é um vilarejo que se chama Morristown, Nova York. Nova York é a cidade de Nova York. Não aquela Nova York que a gente conhece. Eu não vejo nada porque eu tenho que colocar um weather. Isso o que é? Será um navio de carga? Deve ser aqueles que carregam container, né? Nunca vi. Mas olha o tamanho. Ele vem bem rápido. Bom, agora a gente terminou de comer. Agora vamos embarcar para seguir para o nosso destino, que é St. Banks. St. Banks. Eu não tinha visto esse túnel, então eu resolvi parar para ver o que era. E acabou que esse túnel aqui é o túnel ferroviário mais antigo do Canadá. Ele foi construído em 1854 e 1860. Ele tem 524 metros de comprimento, que atravessa todinha a coluna por baixo da cidade de Brookville. A história fala que esse túnel foi muito importante para a conquista da engenharia da época. Ele permitia que os trens atravessassem a colina em vez de contorná-la. E a história também fala que esse túnel foi construído com pás e picaretas. Então já dá para imaginar mais ou menos como que foi na época. E durante muitos anos o túnel foi utilizado para transporte de mercadorias e passageiros. E aí com o tempo a linha ferroviária foi desativada e o túnel ficou abandonado. E por fim, graças aos esforços de preservação e revitalização, o túnel foi restaurado e aberto com uma atração. E é recente, foi em 2017. Então se bora, que ainda tem algumas horinhas pela frente. Algumas horinhas não. Mas uma hora e pouquinho ainda tem chão. Música 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 Já estamos chegando no nosso destino. Faltam aqui uns três minutinhos. E já vamos chegar. Já são quatro horas. Tá bem tardinha. A gente reservou para entrar as duas, né? As duas horas. Mas a gente ficou enrolando um pouquinho ali em Burkville. Estava bem gostoso. E agora estamos chegando. Música 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 Estamos chegando. Chegamos. Música 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 A gente fica atrás dos carros grandes ou dos carros pequenos? Música A praia é pertinho. Música Então vocês chamam de carro. Música 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 Não sei. Bem, agora a gente está procurando o nosso lugar. Depois de mais de meia hora parada. E deram um mapa para a gente que a gente não sabia onde que era. E o nosso inglês é horrível E a gente não entendeu nada Ai, foi muito mico Estamos chegando 218, 219 E aí acabou a rua Aqui, ó 221 Gente, a gente tá no fim Do camping Tipo, onde não tem ninguém Só o urso O que mais? Olha a praia aí, ó É aí que você vai tomar banho, Alan Olha ali, ó Ah, meu Deus Fizemos a curva Não é aqui, a gente vai tentar andar tudo até lá Esse é o nosso? Você vem pra hoje, então, né? Nossa, chegamos É ré Vamos ter que dar a ré E aí E aí